Os dois venceram, os dois estão animados para o clássico e a torcida também, né? Vamos ver aqui imagens feitas agora há pouco pelo cinegrafista Valdir na fila de ingresso para a torcida do Cruzeiro, Vibrantim. Isso, a torcida vai estar presente lá no estádio. Eu só peço o apoio da Polícia Militar, né? Um esquema bem bacana aí, né? Não tem problema nenhum, né? É, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, né? Está ali, ó, um princípio de empurro-empurro, mas está organizado, está ali dividido. A torcida do Atlético já esgotou os portões 5 e 7 da Independência. 13 mil e 81 ingressos foram vendidos ontem para a torcida do Atlético. Jogo de sábado, clássico 18 e 30. Está aí a torcida do Cruzeiro, 10% dos ingressos também comparecendo. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa que vença o bom futebol, né, Jair? É isso aí. O que o pessoal está fazendo? Nós vamos fazer a reviravolta. Começou o botão, o Luxemburgo voltou. Nós vamos voltar igual a 2003. Sabadão é nós lá dentro, lá, fazendo a festa. 1 a 0. O time não tem essas coisas, não, mas 1 a 0. O Alisson também está feliz. Reunidos lá no Bernardo Monteiro em Contagem, a mãe da Fernandinha, a nossa produtora aqui, a Maria José, está lá com a parentada no feriado tranquilo. Está todo mundo feliz com a vitória do Cruzeiro e na perspectiva de vencer o Clássico. Claro, 2 a 1. Podem confiar? 2 a 1. É? 2 a 1. No finalzinho, faltando 4 minutos e 17 segundos, o Cruzeiro vai lá e faz um segundo. Vamos ver o que? Vamos ver o que?